Quando eu era pequeno, meu sonho era escrever livros, mas isso lá nos anos 70, 80. E uma coisa que me influenciou muito foi o RPG de mesa, assim, e a ideia da nativa interativa, a ideia de interagir com um grupo de pessoas e construir uma história junto com outro grupo. Então, acho que a partir daquele momento eu fiquei muito acostumado com a ideia da nativa interativa. E ao longo dos anos, as mídias diferentes nos deram uma chance de aplicar a narrativa interativa de outras formas. Hoje em dia, a gente tem os games que são a fonte principal das narrativas interativas. Então, a gente vê na sociedade um processo de gamificação em várias áreas. Por exemplo, o treinamento nas empresas. Muitas vezes as empresas estão acrescentando desafios dentro do treinamento, coisas que normalmente a gente ia encontrar mais nos jogos. dar uma pontuação para a performance. Então, cada vez mais a gente está vendo a gamificação entrar em outras áreas. E uma área muito interessante é, claro, a educação. Cada vez mais que a gente consegue integrar ferramentas interativas em sala de aula, melhor. O smartphone hoje é uma ferramenta excelente, que deixa o aluno interagir em eventos históricos, trabalhar com matemática e economia dentro de um sistema de jogo, né? Que coloca desafios e coloca pontuação para o jogador atingir. E naturalmente o aluno quer maior pontuação, eles querem superar desafios, muito mais do que simplesmente decorar fatos ou fazer coisas clássicas. Bom, temos aqui em Santa Maria, Anéas Tavares, e ele tem uma série de livros steampunk que é muito legal, já virou o episódio que lançaram na Amazon Prime, já tem outras mídias, já tem até um jogo de cartas, mas não tem nada de um jogo digital. Acho que seria excelente ter as obras do Anéas como jogo digital. Obrigado.